Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e dileto ouvinte do programa Oração da Manhã, juntos adoremos Jesus Eucarístico, dizendo esta ejaculatória. Que esta quinta-feira seja um banhar de nossas almas no sol nascente, que é Cristo, que veio sobre este mundo para espalhar os seus raios de luz sobre todos nós. E nós o já recebemos no dia que nascemos, no Poço da Vitória, do nosso batismo. Amado ouvinte, quero comunicar a você que a partir do dia 1º, agora de julho, o nosso programa será veiculado em vídeo, não somente em áudio. Os áudios serão para as rádios, mas o vídeo você vai poder acompanhar como se estivesse ao vivo. Então as pessoas que nos acompanham pelo YouTube vão poder ver também a nossa imagem no programa Oração da Manhã a partir do dia 1º de julho. Quanto ao programa Oração da noite, esperamos poder fazer o mesmo com ele a partir do dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Os trabalhos são muitos e eu peço a oração de vocês. Queremos melhorar nosso programa e a nossa comunicação com você. No nosso programa eu quero falar com você, olhando para você, ajudando o seu coração a ser um coração cada vez mais dócil à vontade de Deus. E eu digo para você, prezado ouvinte, que este programa me ensina muito. Esse programa é uma bênção para mim em primeiro lugar. Uma oportunidade de rezar com tantas pessoas e receber esse feedback de oração que vocês jogam para mim como intercessão. Muito obrigado. Daí a importância de se inscrever no nosso canal no YouTube. E os nossos grupos, em breve, nós não vamos mais postar o programa nos grupos. Vocês vão entrar diretamente no canal do WhatsApp, Dom Adair José Guimarães. Os grupos já receberam essa instrução e vão recebê-la novamente para facilitar o nosso trabalho, que é imenso. São centenas de grupos onde se posta o programa Oração da Manhã. E se você me ajuda se inscrevendo no canal do YouTube, fazendo a sua inscrição ali, acionando as notificações, você acompanha por ali. No canal do WhatsApp nós vamos postar tudo que nós realizamos de transmissão. Seja o programa Oração da Manhã, que passará a ser em vídeo, e o programa Oração da Noite, que em breve também será em vídeo, as nossas missas, homilias, palestras, enfim, esses trabalhos humildes que nós realizamos, mas que realizamos com amor. Eu agradeço a você que tem tido essa paciência de rezar conosco, de interagir conosco. Muito obrigado, porque o programa Oração da Manhã e o programa Oração da Noite é feito com muito amor e não sem dificuldades, em razão do tempo, das nossas precariedades, às vezes de aparelhos, etc. E Deus tem dado essa graça para nós. Muitos testemunhos, muitas pessoas que falam das bênçãos de Deus através do nosso programa. Eu fico muito lisonjeado de poder rezar com vocês em todos os estados do nosso Brasil, em diversos lugares do mundo, onde você brasileiro está lutando para ganhar a vida. Reze sempre por nós. Nos ajude a evangelizar. O programa Oração da Manhã, o programa Oração da Noite, aquilo que a gente posta na internet, tem uma única finalidade. Evangelizar. Se vocês pegaram os documentos do nosso Episcopado Brasileiro, as nossas diretrizes, qual é a primeira palavra? Evangelizar. Evangelizar é levar um pouquinho de Jesus aos outros. Eu quero, com muito amor no coração, continuar levando essa palavra de ânimo, de coragem, de fidelidade à igreja, uma mensagem que é calcada sempre na verdade, naquilo que deve ser a nossa vida católica. Esse programa tem essa finalidade. Primeiro se dirige à nossa diocese, mas nós temos muitos intercessores e pessoas que nos seguem fora da diocese e o nosso programa não quer ser outra fonte do que a evangelização na sua paróquia, que é na sua diocese. Eu quero que o programa, as nossas atividades, te ajude a ser católico onde você está. Ajude a divulgar esse programa. Nós temos uma média de quase, talvez mais da metade das pessoas que escutam, que rezam conosco no programa Oração da Manhã e no programa Oração da Noite, que escutam as nossas humilhas, mas que não estão inscritos no canal do YouTube. Vai lá, se inscreva e assine o sino de notificações e você vai poder desfrutar dessa companhia orante, que nós nos agradecemos com a sua presença aqui no nosso sítio de comunicação. E reitero que todos nos grupos vão receber novamente as orientações para a inscrição no canal do WhatsApp, que é uma ferramenta nova do WhatsApp, que recentemente foi disponibilizada, onde você pode ter milhares de pessoas ali. O nosso canal já está caminhando para 4 mil pessoas, pois muitas pessoas estão sim se inscrevendo ali. E é fácil, dali você, até mesmo para encaminhar o link daquilo que você acha importante, o programa Oração da Manhã, Oração da Noite, ou qualquer outra nossa atividade, é muito fácil para você encaminhar para os seus grupos, para a sua família, para os seus amigos. Eu conto realmente de coração com essa ajuda sua, porque você, prezado ouvinte, é a razão de ser desse programa, tanto no YouTube como também nas rádios que veiculam o nosso programa em diversos lugares. Nossa gratidão imorredoura a todos os diretores das rádios e web rádios que transmitem o nosso programa. Que alegria poder contar com vocês. Nós temos rádios em diversos lugares do Brasil, nos mais distantes rincões do nosso Brasil, que veiculam o nosso programa. Isso é tão bonito. A nossa rádio diocesana aqui em Formosa também veicula o programa de Freigios, do padre Reginaldo, de outros sacerdotes, porque a diversidade desta evangelização faz muito bem. Eu quero pedir a Deus luzes para continuar o nosso programa, a nossa comunicação, a nossa oração com vocês, melhorando os aspectos. Agradeço imensamente as pessoas que se inscrevem também no nosso canal, como colaboradores deste programa, pois nós temos que sempre investir em tecnologia, em estúdio, e vocês têm também nos ajudado. Deus lhes pague e recompense por tudo, pela amizade, pelas orações e pela divulgação deste humilde programa que já passa de 15 anos do seu início. Te convido agora a escutarmos um trecho da Palavra de Deus. A aclamação ao Santo Evangelho desta quinta-feira é extraída de João 14, 23. É a palavra de Jesus. Quem me ama realmente guardará a minha palavra e meu Pai o amará e a ele nós viremos. O amor de Deus, prezado ouvinte, é impressionante e ao mesmo tempo imperscrutável. Esse amor tão humilde, tão simples que o nosso Deus tem por nós, este amor que foi inaugurado neste mundo de maneira vehemente e profunda através da encarnação de Jesus, da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos uma companhia invisível, mas palpável pela fé do nosso Deus, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas e um só Deus na Trindade Indivisível. Pode um coração ter maior tristeza do que estar imerso no mistério da Santíssima Trindade? E se você me pergunta, mas qual a definição de Deus? Amor? Deus é amor. Nós já sabemos um pouco, não tudo, sobre o que é o amor. E este amor de Deus, ele é fantástico. Ele nos cura, ele nos liberta, ele nos fortalece. Assim, meu dileto e amado ouvinte, nesta manhã, é este amor divino que quer ser derramado no coração triste, amargurado, doente, sofrido. Este amor que nos alcança através da divina liturgia eucarística, através de Jesus eucarístico, que nós adoramos e comungamos na Santa Missa e que o adoramos e o louvamos e o glorificamos fora da Missa no Sacrário, onde Jesus se faz presente na hóstia consagrada em corpo, sangue, alma e divindade. Participe, prezado ouvinte, da Santa Missa. Louve a Deus por esta grande e divina graça, a Eucaristia. Hoje, quinta-feira, não deixe de passar na sua paróquia, na igreja que você frequenta, nem que seja três minutos para ajoelhado ali dizer Jesus, eu te amo. Acompanha-me com teu eterno e divino olhar. Amém. Pai de bondade, Deus de amor e misericórdia, nesta manhã, diante do Santíssimo Sacramento, que é a presença real do teu Filho Eterno, eu te apresento o ouvinte deste programa, Senhor, que precisa de paz, que precisa de amor, de vitória. Cuida, Senhor, do coração deste irmão, desta irmã, que clama agora com suas mãos levantadas aos céus por situações tão difíceis e desafiadores em suas vidas. Que o milagre, Senhor, das tuas mãos, do teu olhar bondoso, aconteça nesse coração hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe, prezado ouvinte, e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Tenha uma manhã abençoada, uma quinta-feira cheia da bondade eucarística de Jesus no seu coração e no coração da sua família. Até logo mais, às 21 horas, aqui no canal, com mais um programa Oração da Noite. Oração da Noite do Filho